E agora é o seguinte, presta atenção, ó As dancinhas nas redes sociais, elas estão fazendo muito sucesso Não tem quem fique de fora É coreografia pra cá, passinho pra lá, transição de todo jeito Por isso que a produção resolveu me desafiar a entrar no ritmo mais ou menos assim Sente o clima Mori Franco Lalaui Vinte anos tá chegando Mori Franco Lalaui Vinte anos tá chegando Mori Franco Lalaui Como é isso, gente? Não, eu falo assim, o bom é que elas me mandam fazer desafios que realmente, assim Também faço, estando pelo contrário, né? Obrigada, minha produção Pra me ensinar direitinho, Júlia Menezes e Amanda Leite, instrutoras de dança Meninas, vocês acham que eu consigo aí, esse fim de ano tá chegando, lalalalauê, lalalalauê, como é isso? Eu vi que passar lá em casa já sabe, né? Passa lá em casa, eu aprendi, amiga Pronto Passa lá em casa Não adianta, né? Que eu desafio, passar lá em casa já sabe e não pode, né? Tem que ser um negócio que você já não saiba É, assim, amiga, eu fiz, né? Mas vai conseguir Mas não vai passar pra quem tá em casa, né? Porque a gente pode esquecer, assim Passa lá em casa Passa lá em casa agora Vamos Pra depois a gente aprender a outra Porque essa, né, fica mais fácil pra mim Tá certo É pra dizer aqui, né? Ei, peguei a produção agora, tá vendo, Fabinho? Comigo aqui é a Ziva Vamos lá, meninas Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Olha o peleiro, olha o peleiro. Aê, ué. Ô, Lucas. Lucas, você sabe essa? Essa você toca. Será que foi jogada? Eu não sei, não. Ô, Lucas, você não sabe, não, é? Eu não sei não, esse negócio. Rapaz, vai me deixar só aqui. Mas um dos meninos aqui pode me representar. Que legal, a amiga é esse, né? Não é? Eu não sei, mas meus amigos sabem, né? Os meninos estão aqui, cachorrão aqui, ó. Quem? Olha aí os dois. E aí, vai ser quem? Quem? Quem vai? Olha, tem um de Aracaju e um de Salvador, você escolhe. Eita. Ai, eu acho que Salvador, a turma... Ai, ia. Eu não vou te falar. Valeu, eu não vou te falar. Veia, veia, veia. Arrasou. Ei, olha, baiano sabe dançar, viu? Baiano tem swing. Ah, baiano. Já, já, já. Já, já. É, vamos tirar zero em um. Eita. Chegou a hora. Tentei enrolar, tentei ir pra lá, tentei ir pra cá, tentei. Não teve jeito. A hora é agora. Vamos de dança, né? Eu vou cumprir o meu desafio de hoje. Vem, vem. Vou cumprir que eu sou dessas. Eu não fugi de nenhum desafio. Então, não vai ser esse. Não vai ser esse que eu vou fugir. Vamos. Com essas meninas maravilhosas me ensinando, vai ficar fácil. Então, vamos lá. Ai, gente. Vai ser essa agora? Aquela. Vai. Qual é o segredo desse TikTok? Vai. Mostra aí o trechinho dele mais uma vez. Pra eu poder, né? associar, vai. Você de casa também vai comigo, ó lá. Ai, 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 gente. TikTok agora com ele. Vai, Amanda. Julie, me mostra, vai. Como é a gente comer assim, tá? Ele é bem pequenininho, ó. Vai, balança. O ombrinho. O ombrinho. Vai. Andou agora, ó. Já errei tudo. Já errei tudo. Para tudo. Vai, é muita informação. Pera aí, gente. Para, 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 para tudo. Já diria o nome da minha querida. Para, 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 para tudo. Vamos começar do início. Vamos. Pequenininho aqui, ó. Primeiro passo. É, você vai balançar aqui, ó. Balança, balança e o ombrinho. Certo? Certo. Balança. Balança e o ombrinho. Vai mexer aqui, ó. Tá. E esse aqui que elas fazem? Como que é? É esse aqui, ó. De lado, ó. Aí já é o outro. Um, dois e o ombrinho. Certo? Tá. Aí fim de ano está chegando. Fim de ano está chegando. Fim. Fim. Atrás. De ano. De ano. Está. Está. E vai botar no relógio. Certo? De novo. X. X. Atrás. Atrás. Chamou. Chamou. Relógio. De novo. X. X. Atrás. Atrás. Chamou. Chamou. Relógio. De novo, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora direto, direto. Agora direto, vai. Fim de ano está chegando. Agora aí. Fim de ano está chegando. Tira a aliança. Ih. Chutou. Tira a aliança, vai ser a aliança. Que é isso. É. Que nem me falaram isso, não. É. Não falaram isso, não. Ah, mas é fingindo. É só a aliança. Deixa a aliança aqui. Vai ser agora. Vai. Lucas. De volta. De volta. Oof. Oof. Me ajuda, mim. Isso é difícil. Tá bem? Ó. Isso aí. De novo, ó. Ih, balança. Agora. Esquece, viu? Isso aí está muito difícil, viu? Tirou. Ih. Eita, como é isso? Tá errado. Ó, não. Lucas, faz o favor aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ele está vermelho. Ele está vendo vermelho. Por favor, Lucas. Eu vou fazer um negócio desse aí. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso aí. Nenhuma. Agora, se um menino desse me acompanhar aqui, eu vou. Venha. 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 Não, não, não. Pedindo ajuda aos universitários. Rapaz, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala, vai. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso aí. Rapaz. Eu posso dar apoio moral. Tu acha que eu tenho? Você está bem também. Você achou? Você está fazendo. Fim de ano. Fim de ano. Nesse primeiro aqui, eu já... Opa, já fiquei. Já foi. Vai, está chegando. Tem um condições nenhuma de fazer isso aí. Fim de ano. Está chegando. Aí, pronto. Você vai ser um novo. Um novo cartilão. O problema é esse aí, ó. O que você faz em dia? Oi. Aqui, ó. Dá pra mim, não dá, não. Dá. Eu admiro a arte da dança. Admiro a arte da dança. Essa arte eu fico devendo. Ai, eu também. Admiro a arte da dança. Essa arte eu também vou. Não vale. Obrigado pela insistência da tentativa. Rapidinho. Você fez bem esse. Você achou que chamou. Tchau. Só essa parte. Só essa parte. Só essa parte. Só essa parte. Vai ensaiando, ó. Fim de ano está chegando. Agora, viu? X. Virou? Eu fiz. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Está na hora. Está tudo certo. Está vendo? Está tudo certo. Agora, esse é muito difícil. Tá. Esse espaço é difícil. É difícil, amiga. Esse... Quem está convencendo ao Iago? Vai lá. Iago, vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Agora, vou lá para fazer o passinho. Para mostrar que eu aprendi, viu? Porque o Kart me abandonou. Que amigo é esse? Está pior que o Rogerinho hoje. Então, vamos lá. Agora, vou mostrar. Desafio. Eu tenho que pagar meu desafio. Gosto assim. Não falta desafio. Eu fujo de desafio. Como que é? Agora, agora. Aí, eu acho que eu vou fugir. Vou, vou, vou. Vou fugir de novo. Vem de novo. Balança, balança. Oi? Agora, viu? Ih. Pronto, fechou. Paguei meu desafio. Arrasou. Arrasou, minha irmã. Maravilhosa. Um abraço, por favor. Vocês gostaram? Falem lá nas redes sociais. Obrigada, viu? Meninas, quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Vocês têm um grupo de dança, né? Quem quiser acompanhar, quem quiser aprender esses passinhos com vocês. Como é que faz? Não tem nem como errar. O nome do grupo é 079. Pronto. Não tem segredo, né? É. Só que o I9 é de inovar. Certo. I9. Certo, escrito. 07 em número, I9 inscrito. Certo. O Instagram é esse. Maravilha. Tá chegando aí, eu já. Então é um grupo de dança que as meninas estão aí arrasando, tá? Armatura, evento, aniversário, tudo. A gente já mostrou o Instagram aí delas, da Júlia e da Amanda. E agora tem o Instagram do grupo de dança. Exatamente. É 079. Arroba 07 e 9. Escrito. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.